Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitaliso. Hoje nós vamos falar sobre a Ação Martinho, uma das principais empresas do setor sucroenergético no Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e se possível se inscreva em nosso canal. Então, em relação a Ação Martinho, ela foi fundada em 1914, primeiro somente com engenho de cana-de-açúcar, veio a fabricar cana-de-açúcar através da primeira usina em 1932 e também a fabricar etanol em 1937. Abriu capital em 2007 com oferta pública de ações, se inserindo desde então no novo mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa da B3. Atua no setor sucroenergético, produzindo açúcar e etanol, entre outros subprodutos, e também produz energia elétrica a partir da queima da bagaça de cana-de-açúcar, sendo inclusive autossuficiente em energia elétrica. Conta com quatro usinas, sendo três no estado de São Paulo, que são as primeiras listadas, e uma também no estado de Goiás. As três do estado de São Paulo possuem produção de açúcar e etanol, e a de Goiás somente de etanol. O grupo controlador, que é a Holding, detém 56% das ações da Ação Martinho, tem um percentual ali com administradores e também em tesouraria. O free float chega a 41%, pouco mais de 41%, então tendo um free float bem acima do mínimo exigido pelo novo mercado. Então, alguns números. A empresa conta com quatro usinas, sendo a principal a usina São Martinho, que corresponde a 45% da capacidade produtiva da empresa, tem 12 mil colaboradores, área agrícola com 300 mil hectares, sendo 55 mil hectares de terras próprias, capacidade de moagem, então, de 24 milhões de toneladas por safra, sendo 10 milhões que correspondem, como eu falei, à usina São Martinho, estocagem de 820 mil toneladas de açúcar e 700 mil metros cúbicos de etanol. O valor de mercado, então, o valor de mercado de small cap de 6,7 bilhões de reais. Pontos positivos. O primeiro é o modelo de negócio da empresa. Empresa, então, com larga escala, ela possui ganhos de escala conforme produz mais e vende mais. Ela também possui suprimento próprio de cana-de-açúcar, ali em torno de 70% a 80% do que é produzido pela empresa, conta com insumos fornecidos por ela mesma. Ela tem, então, alta capacidade de armazenamento também, então, a empresa pode armazenar e escolher o momento mais oportuno para negociar os seus produtos e possui um ramal ferroviário próprio, ali, que liga a usina São Martinho com o Porto de Santos, tendo, então, uma estrutura totalmente verticalizada. Então, desde o fornecimento de insumos até o escoamento da produção através de ramal ferroviário, então, todo esse processo é feito pela própria empresa, sendo um ponto positivo e uma vantagem competitiva em relação a concorrentes menores. Terras próprias, a empresa possui 55 mil hectares de terras próprias, como eu falei. Dessa forma, a empresa consegue reduzir gastos com arrendamento de terras, e também a gente pode ver aqui que a empresa tem ativos que giram em torno de 3 bilhões, falando aqui somente de terrenos, de terras agrícolas, e esse ativo é um ativo diferente de prédios e maquinário, até porque a probabilidade de desvalorização de terrenos é muito menor do que a probabilidade de desvalorização de prédios e maquinário. Então, tendo uma boa parte do seu ativo voltado para terras que têm menor probabilidade de desvalorização e maior resiliência ao longo do tempo. Autossuficiência em energia elétrica, a empresa produz a totalidade da energia elétrica que ela consome, e ainda utiliza excessos para vender em mercado à vista, sendo um ponto positivo, sendo que aqui ela acaba diversificando um pouco mais a sua receita, além de vender somente açúcar e etanol, ela vende também energia elétrica no mercado à vista, sendo o terceiro ponto positivo. Diversificação de mercados, a empresa vende etanol para o mercado interno, basicamente para o mercado interno, e açúcar para o mercado internacional. Então, a partir do momento que um mercado é mais atrativo que o outro, ela direciona as suas atenções, como é o caso hoje do etanol. A empresa, então, com maior proporção de etanol dentro de suas vendas em relação ao açúcar, e tendo aqui, então, a empresa uma flexibilidade para escolher qual o mercado mais atrativo. Não é específico da São Martinho, mas outras empresas sucroenergéticas também têm essa vantagem. Condições favoráveis para o etanol. Hoje, na região centro-oeste e sudeste, que são as principais regiões produtoras do setor sucroenergético no Brasil, nessa região, somente o Rio de Janeiro possuem melhor vantagem da gasolina sobre o etanol, que essa vantagem é quando o etanol está acima de 70% sobre o preço da gasolina. Somente no Rio de Janeiro o preço do etanol passa 70% o preço da gasolina. Em São Paulo está abaixo, em torno de 60%, a gente vai ver em uma tabela mais à frente. Então, as condições estão mais favoráveis hoje para o etanol, tanto em relação à gasolina, e aqui para a empresa em relação ao açúcar que está desvalorizado no mercado internacional. Esse que é o primeiro ponto negativo. Então, o primeiro ponto negativo é o preço do açúcar no mercado internacional. Desde setembro de 2016 até agora, agosto de 2019, o preço do açúcar caiu em torno de 49%, muito em função do excesso de oferta com grande contribuição da produção na Índia. Então, o preço do açúcar é um ponto negativo, sendo parcialmente compensado pelo câmbio. A partir do momento que o real se desvaloriza à frente ao dólar, a empresa consegue compensar parcialmente essa questão do preço do açúcar, até porque o açúcar é cotado em dólar. Exposição a fatores climáticos é um fator de risco. Como a gente viu agora em abril, na região sudeste, tivemos fortes chuvas e acabou impactando aqui a produção do setor e acaba trazendo volatilidade aqui para o resultado da empresa e acaba realizando menor moagem de cana, o que acaba impactando também a produção de energia elétrica, como a gente vai ver mais à frente nos resultados da empresa. Por último, um fator de risco, que é o preço da gasolina, que hoje, na verdade, é um ponto negativo, até porque nas principais capitais da região centro-oeste e sudeste, a relação entre etanol e gasolina é mais favorável ao etanol, mas não deixa de ser um fator de risco, até porque no momento em que o petróleo se desvalorizar no mercado internacional e o dólar vir a se desvalorizar frente ao real, a gasolina pode vir a ficar mais atrativa do que o etanol, sendo um fator de risco que afeta os resultados da empresa. Aqui só uma comparação entre o primeiro trimestre da safra de 2019, a safra da cana-de-açúcar começa em abril, então na safra passada a empresa tinha já um grande percentual de etanol sobre o açúcar ali, 48% contra 40%, e agora veio a aumentar até, como eu falei, pela maior atratividade do etanol, passando até 54% e o açúcar com 34%. Essa é uma principal característica aqui do mix de produtos da empresa de um ano para o outro. Aqui, como eu falei, a relação entre o preço do etanol e da gasolina, a gente pode ver aqui no lado, de acordo com a última divulgação em 10 de agosto, que está atrativo em São Paulo, Curitiba, Goiânia, e somente aqui no Rio de Janeiro, de acordo com essa relação aqui, somente no Rio de Janeiro não vale a pena abastecer com etanol, sendo aqui então um ponto positivo, principalmente porque em São Paulo ali nós temos uma relação bem interessante do etanol sobre a gasolina, até porque São Paulo é o maior mercado consumidor aqui nessa relação. Aqui o preço do açúcar do mercado internacional, como eu falei, ele caiu bastante de valor, passando ali de US$22,50 por libra-peso, até agora em agosto a US$11,63. Então aqui é um ponto-chave que faz a empresa focar mais na produção e venda de etanol. Aqui a valorização das ações da Ação Martinho desde a abertura de capital em 2007, um retorno de 236% contra mais ou menos 121% do Ibovespa, no ano uma valorização de 6,1%, então ficando abaixo do Ibovespa agora em 2019. Em relação aos resultados, a empresa teve uma queda na receita, ela teve o problema das chuvas no meio do... ali em abril, e teve menor moagem de cano, o que acabou impactando também a produção de energia elétrica. Então, menor volume e preço médio de açúcar, e maior volume de venda e preço médio de etanol, compensando parcialmente aqui no que diz respeito à receita. Menor diluição de custos fixos, a partir do momento em que a empresa produziu menos, e também a moagem de cana, devido ao período de chuvas, caiu impactando a receita com venda de energia elétrica. O preço da energia elétrica no mercado à vista também caiu impactando também aqui a receita líquida da empresa. A gente pode ver que a empresa teve queda nas margens e queda em praticamente todos os indicadores financeiros. A empresa divulgou, comunicou ao mercado que ela aguardou, acabou armazenando, estocando boa parte dos seus produtos, esperando um momento oportuno para escoar ao longo da safra. Então, outro ponto aqui, aumento de despesa financeira líquida, tem um impacto de mudança em norma contábil no IFRS 16, que trata de arrendamento operacional, mas também tem impacto cambial sobre a dívida. O resultado acabou vindo bem abaixo das expectativas. Então, atualmente, nós não temos nenhuma recomendação em São Martinho. Nós estamos posicionados em outro ativo no setor, que no caso é a COSAN, mas não temos nenhuma recomendação, então, em São Martinho. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento, temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que engloba os três planos em um só, temos o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo, e temos o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Caso que você queira analisar o nosso trabalho, basta chegar em Conteúdos Grátis, clicando na aba e chegando lá embaixo, clicando em Relatórios Grátis, você vai ter três opções. Se você clicar no da tenda, basta preencher seu nome e e-mail. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu telefone celular. Então, preenchendo esses campos, você pode chegar lá embaixo e baixar relatório, tá certo? Então, em relação a São Martinho é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.